inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. O Ministério Público de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira, 4, que vai que vai recorrer da decisão da juíza Amalim Aziz Santana, do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, que absolveu o cunhado de Ana Ickman, Gustavo Correa. Segundo a juíza, Correa agiu em legítima defesa no caso do assassinato de Rodrigo Augusto de Pádua, que planejou o atentado em 2016 contra a apresentadora, em um hotel de Belo Horizonte. É um absurdo a absolvição, afirmou o promotor Francisco Santiago, responsável pelo caso. Santiago disse que o recurso será apresentando ainda nesta quarta no Fórum Lafayette. O promotor entende que o cunhado de Ickman deve ir à júri popular. Ao absolver Correa, a magistrada determinou que Correa não deve ir a julgamento. Não tem como aceitar a legítima defesa. Vou lutar até o fim, disse o promotor. Nas redes sociais, ao saber que havia sido absolvido, Correa afirmou que faria tudo novamente. Agora são três decisões favoráveis a mim contra a de um promotor que insiste em me condenar. Siga em frente na sua empreitada em destruir com a minha vida que eu sigo com minha defesa. Fiz e faria tudo de novo, sempre disse isso. A apresentadora também comemorou a absolvição do cunhado. A justiça se fez presente. A paz entrou em nossos corações. Obrigada a todos que nos apoiam e uniram a nós nessa batalha. Obrigada à justiça brasileira, escreveu Ickman em uma rede social. Atentado em Belo Horizonte. Ana Ickman sofreu o atentado do suposto fã em Belo Horizonte em maio de 2016. O crime aconteceu dentro de um hotel no Belvedere, zona sul da capital mineira. Correa matou o Pádua, após ele ter atirado contra sua mulher, Giovana Oliveira, assessora da apresentadora. O cunhado de Ickman foi denunciado pelo MP por homicídio doloso, quando a intenção de matar. O argumento do promotor Francisco Santiago é que, como Rodrigo foi morto com três tiros na nuca, houve excesso de legítima defesa e se configura um crime de homicídio. A juíza considerou, porém, a luta corporal entre os dois, sem que o fã largasse a arma, a tensão do réu e a ausência de fatos que comprovem que o cunhado de Ickman estaria no controle da situação quando a tirou. A reportagem do OL não localizou a defesa de Correa até a publicação deste texto, que será atualizado tão logo consiga falar com os advogados.